E olha que maravilha gente, a gente saiu aqui do mestrô No Baixo Acheado, deu de cara com o Fernandinho e demos de cara com o café A Brasileira, ou seja, estamos em casa. Vamos tomar o café pra começar o dia. Bora, Tati. Já é. Lugar incrível, tô pensando em pedir uma ginjinha de manhã já pra começar, pra abrir o peito. Chegamos aqui agora na barraquinha da... Felipa, boa tarde. Felipa, boa tarde, Felipa. Por quê? Essa castanha? A gente vai experimentar essa castanha, que é super típica daqui. Castanha portuguesa. Castanha portuguesa. E a castanha portuguesa em Portugal se chama como? Castanha. Castanha portuguesa. Nós estamos em frente à Fundação Saramago, que é aqui na Casa dos Bicos. A gente escolheu hoje pra vir porque vai ter um evento. Vai ser lido o primeiro livro do Valtero do Mãe, O Nosso Reino. E a gente conseguiu uma autorização pra dar uma filmadinha. Na casa do meu autor preferido, uma leitura do autor preferido de raiz. E ambos são portugueses. Bora aí. Qual é a real importância de você estar fazendo esse evento na Casa dos Saramago? É muito simbólico vir à Casa dos Saramago, à Fundação, porque ele em vida foi um autor que sempre se incomodou. Sempre foi um autor de causas, ou um cidadão de causas. E por isso eu acho muito importante que a Fundação continue sendo alerta à contemporaneidade, àquilo que acontece hoje. não só à importância da literatura ou à promoção do livro, mas à promoção da cidadania. E no fundo o que hoje devemos fazer é um pouco isso, assim. Gente, eu tô passando uma vergonha. Tá vendo o que você faz com as pessoas, Valter? É toda a companhia. Estamos na Praça do Príncipe Real e a gente descobriu um buraco aqui. Um buraquinho no chão. E a gente foi super curiosa e descobriu que é um reservatório e a gente quer conhecer. Vamos entrar no buraquinho? Vamos. Alô? Criança que nunca viu um lugar assim. Que coisa ótima. A gente tá aqui com a Bárbara, que é a dona do reservatório. Era bom. Mas não sou. Que buraquinho é esse aqui, Bárbara? Portanto, esse buraquinho era um reservatório no século XIX que abastecia uma parte da cidade de Lisboa. Neste buraquinho, como vocês lhe chamaram? Carinhosamente. Carinhosamente. Nós temos aqui, assim, muitos momentos de história. Vamos conhecer melhor esse buraquinho? Vamos? Vamos. Bora. Bora aí. Ai, que beleza, gente. Ai, que gatinha. Ai. Atenção, hein. Grande momento. Cope! Nós agora estamos dentro do aqueduto das águas livres. Já é um sistema do século XVIII, portanto, nós acabámos por fechar a porta ao século XIX e agora andámos um bocadinho para trás. Esta galeria levava a água até um chafariz, neste caso para o chafariz da Praça da Alegria, a água corria aqui assim. Agora dá para ver bem. Exatamente, a água corria assim dentro destas galerias, destas escaleiras. É uma oportunidade única sempre de visitar uma cidade de uma forma diferente, em vez de visitar por fora. Sim, com certeza. É uma surpresa, eu nem sabia que isso existia. Gente, e o passeio subterrâneo pelo reservatório da Patriarcal acaba, obviamente, no Miradouro. Incrível, olha isso. Demais, gente. Bárbara, nossas cabecinhas estão liberadas? Estão liberadas. Êêêê! Bom, vamos aproveitar esta vista. Se você soubesse como está seu cabelo, você não teria tirado. Não está ruim assim não, está só um pouquinho. Estão liberadas. Estão liberadas. Legenda Adriana Zanotto